Rick Grimes mudou totalmente, é o que vai mostrar essa nova série dele com a Michonne E isso tá se confirmando meu querido, além disso tá confirmada Novas informações chegando essa semana sobre essa série E várias das outras novas do universo The Walking Dead que a gente tá curioso pra saber demais Tem confirmação de showrunner, envolvimento dos atores na história Se você quer saber tudo aqui sobre isso, cola nesse vídeo e vambora Fala povo bonito que assiste esse canal lindo, chamado a gente faz agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que você também esteja Eu sou o João Victor, pra você que não conhece E hoje sim meu querido, tô de volta pra trazer mais um vídeo daquele que a gente gosta demais Pra atualizar mais sobre essa série de Rick e Michonne que tem muita coisa nova E também sobre o grande evento de vários anúncios que tem essa semana Mais coisa nova chegando agora Sem enrolar, quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito na divulgação Se inscreve no canal pra você não perder nada E claro, você que ainda não garantiu sua camiseta do nosso drop The Walking Dead mais CRM Pois é, tem algumas unidades e modelos esgotados Vai lá, pega a sua que vai acabar O link tá aí embaixo E vamos lá meu querido, porque temos novidades já sobre essa série E temos data de quando vamos ter novidades Temos confirmação sobre isso Filho, muita coisa pra falar aqui Quero começar dizendo sobre questões de bastidores de produção dessa série Que já tem algumas coisas se definindo Primeiramente eu quero falar sobre showrunner Showrunner, pra quem não sabe, é quem manda na série Quem comanda, direciona tudo, né Lá em The Walking Dead é a Angela Kang E sim temos a confirmação de quem que vai ser o showrunner dessa série de Rick Michonne Que é nada mais, nada menos que o próprio Scott Gimple O diretor de conteúdo do universo de The Walking Dead Eu sei, eu sei, algumas pessoas são traumatizadas com esse cara Porque os últimos trabalhos dele na série principal Antes dele deixar de ser showrunner Foi a morte do Krog, foi a maior cagada A oitava temporada, enfim Mas antes disso, a gente nunca pode deixar de esquecer das coisas muito loucas que ele fez Tipo, o episódio do Negan lá, o aparecimento dele, ele foi responsável O Terminus, ele foi responsável Então tem muita coisa épica E sim, pela primeira vez, desde quando ele foi promovido a diretor do universo de The Walking Dead Que ele manda em todas as séries Pela primeira vez ele vai deixar um pouco esse cargo e vai focar mais em uma como showrunner Literalmente não tem como saber se isso é bom ou ruim Mas considerando que ele quis contar e quis entregar isso aqui pra gente agora na Comic Con Que foi um acontecimento épico, tudo orquestrado por esse cara, né Aparecimento do ator e da atriz lá e tal Tomara que ele mantenha fazendo o que os fãs realmente querem ver E tipo, tem um outro ponto que favorece demais pra essa série ser muito boa Que é outra coisa que eu tenho que confirmar aqui Justamente sobre os atores Andrew Lincoln e Danai Gurira Sim, tá confirmado, meu querido Chegou a confirmação recente De que os dois não vão estar só como atores nessa série Eles são produtores executivos dessa série também De forma confirmada Os dois atores já estão influenciando E vão continuar influenciando na tomada de decisões da história E como tudo vai andar Filho, eu acho isso muito importante e muito legal saber isso Porque tipo, os dois tem muita experiência com direção também E pra quem não sabe, o Andrew Lincoln na época do final da nona temporada de The Walking Dead Ele voltou lá nas gravações sem ninguém saber Só pra ajudar na direção de um dos episódios Mas nem é só isso que empolga muito Tem a fala da EMC e os pontos que confirmam isso Você pode ver aqui na matéria do comic book que postaram na última semana A fala de um dos executivos da EMC que diz Eles estão diretamente e ativamente envolvidos na criatividade e na continuação dos seus personagens E que eles completam a parte mais interessante, olha Quem eles eram morreu A única pessoa que pode trazer eles de volta é um ao outro Basicamente, é a tradução melhorzinha que dá Ou seja, meu querido É um novo teaser que parece muito simples Mas dá uma ideia muito louca se você não percebeu Tipo, desde o anúncio na Comic Con Eles estão tocando muito no ponto de que são personagens mudados pelo mundo ali Que mudou eles E agora, esse novo ponto, essa nova fala De que quem eles eram tá morto Então eles não são basicamente o Rick e Michonne que a gente conhecia Ah, John Vitor é ridículo, eles vão fazer outros personagens agora então Não, não é assim também não, calma Ainda são o Rick e Michonne, mas muito diferentes Com as mentes e personalidades muito mudadas E tipo, saber disso Principalmente com as teorias e coisas que a gente sabe sobre o Rick É um negócio muito louco Porque sugere o seguinte Que o Rick não é mais o que a gente conhecia E ele só pode voltar a ser esse Rick tradicional de The Walking Dead Se ele se encontrar com Michonne E o mesmo vale pra ela Mas tratando-se mais dele Isso fortalece demais uma das grandes teorias Do que que aconteceu com o personagem lá no CRM Fortalece muito o ponto de que na realidade então Ele serve o CRM agora de forma intensa Sem lembrar muito do passado e o estilo que ele era Ou seja, a probabilidade de a gente ver o Rick nessa série Como a pessoa que tá servindo cegamente o CRM Acreditando que eles são a última luz do mundo e tudo mais Agora tá lá em cima essa probabilidade Porque esse seria um dos motivos plausíveis De ele não voltar pra família e tudo mais em The Walking Dead Durante todos esses oito anos Aproximadamente que passou depois que ele sumiu Fizeram uma lavagem cerebral nele Às vezes ele perdeu não toda a memória Igual o pessoal teoriza Porque acho meio impossível Mas resquícios e tal E reeducaram ele a acreditar em outra coisa Às vezes ele lembra da família Quis tentar voltar Só que ele viu que não pode Então ele teve que aceitar os propósitos do CRM Às vezes até por acreditar que ele aceitando esses propósitos do CRM É melhor pra família dele que tá lá distante Tipo, tá ficando próximo da explicação nesse sentido Óbvio que deve ter muito mais coisa aprofundada E tipo, tem uma confirmação pra essa semana Que já já eu vou falar Mas antes eu quero contar uma bem curiosa Que envolve os famosos filmes do Rick Filmes de The Walking Dead, né? Que tinham sido confirmados em 2018 E agora tá confirmado que não vai ter mais Pois é, na época em 2019 Saiu um teaser que mostrou que a Universal Ia participar junto do Universal Studios Na produção do negócio E o que acontece é que com essas recentes confirmações A Universal Studios abriu alguns pontos Sobre os planos pra esse filme Que estavam correndo justamente sobre o diretor Que é a própria Universal Que tava decidindo quem seria o diretor desse filme De acordo com informações do site Deadline Eles já estavam fechando com esse cara aqui Chamado Craig Zobel Que é um diretor e ator bem conhecido em Hollywood Já fez várias produções da Universal Studios mesmo E da HBO também Então é um nome de peso E que eu tô falando isso não só por fins de curiosidade Tipo, existe a possibilidade ainda De ele continuar pra dirigir essa produção De Rick e Michonne agora Nada confirmado, mas tá em aberto Pois é, mas não para por aí também Agora vamos falar sobre as confirmações Que vem esta semana agora Que esse vídeo tá saindo Olha a loucura Na última semana eu tinha falado sobre o evento Pro dia 7 de agosto agora Promovido pelo Talking Dead Que vai chamar The Walking Dead Universe Preview A prévia do universo The Walking Dead Que iria trazer informações sobre o spin-off do Daryl A série de Maggie e Negan Tales of The Walking Dead E mais Que a gente tava sugerindo muito Que provavelmente ia ser sobre Rick e Michonne Então agora veio a confirmação Eles apagaram aquela postagem anterior Tá confirmadíssimo Que nesse evento Vamos ter também informações sobre Rick e Michonne Finalmente vamos ter mais coisas ainda agora Dia 7 de agosto Além disso tem presença de outros atores de Tales of The Walking Dead aí e tal Filho, isso vai ser muito incrível Espero que você esteja preparado Que eu vou cobrir e trazer todas as informações Inclusive o rumor tá ficando cada vez mais forte De que vamos ter o nome oficial dessa série confirmado nesse evento E também vamos ter o período que as gravações vão começar Porque como eu já disse No atual momento Andrew Lincoln Que mora na Europa Ele continua nos Estados Unidos Inclusive vai passar por Atlanta lá Pra resolver várias pendências importantes Tá confirmado Mas uma coisa que eu não esqueci Eu sei Um tempo atrás Pouco tempo depois que confirmaram a série só do Daryl mesmo na Europa O próprio ator deu uma entrevista Dizendo que lá ele deve encontrar Um ou dois personagens aí Que tão desaparecidos há um tempo Né, porque todo mundo surtou Né, porque tipo Os principais que a gente não vê tem um tempo que Daryl poderia encontrar Seria Rick e Michonne Mas agora os dois vão ter a série deles Então quem são esses outros dois personagens Que Daryl pode encontrar lá na série dele Será que algum outro que sumiu lá da série principal Tipo Heath Ou assim de lá de Oceanside Ou qualquer um Ou até mesmo Será que ainda mantém-se um crossover pra isso Tipo um aparecimento rápido de Rick ou Michonne Dando uma brecha pro encontro mesmo Que vai acontecer entre eles Lá na série do Rick e Michonne em si Que a gente já sabe que esse encontro deve acontecer lá Que confirmaram que essa série é pra despedir e tal Pra reencontrar com a galera É isso Filho, tá tudo muito empolgante Já tem mais notícias sobre Tails Que chegou pra essa semana Já vai sair um outro vídeo aqui no canal Fica ligado Clica nesse like Me ajuda muito na divulgação Se inscreve aí Pra não perder nada que tá vindo E no mais é isso aí Um abraço Fui! 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 O que é isso?